Silviano Santiago, Uma Literatura nos Trópicos, o entrelugar do discurso latino-americano. Certo? Esse aqui é mais difícil porque eu não posso ficar... Eu não posso ficar buscando os termos aqui para ir nos trechos que eu quero, né? Bom, mas enfim, o que importa aqui, o principal para a gente discutir sobre o entrelugar do discurso latino-americano é que nós estamos, em primeiro lugar, a fazer uma contextualização. São coisas que eu já discuti, já disse nas aulas presenciais, já deve ter dito em outras aulas aqui, mas que não custa reforçar. O entrelugar do discurso latino-americano, que o Silviano Santiago, digamos que está... É um cara que a gente pode colocar dentro do campo dos estudos pós-coloniais, dos estudos culturais e do pós-colonialismo. O artigo clássico do entrelugar do discurso latino-americano, ele foi publicado em 1981. E, de certa forma, ele antecipa alguns dos conceitos que mais tarde vão ser desenvolvidos e vão se difundir pelo mundo em função dos estudos pós-coloniais, basicamente produzidos em inglês. Nos anos 80, fundamentalmente, com o Romy Baba e o Eduardo Said. Que os dois estão... Os dois estão... Bem desenvolvidos no Leituras Brasileiras, propriamente dito. Mas, peraí, 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 peraí. O que é que o orientalismo entrelugar do discurso latino-americano e o in-between do Romy Baba, do Romy Baba, né? Se escreve H-O-M-I-H-O-Y, né? E o que é que o in-between do Romy Baba tem em comum? Bom, em primeiro lugar, que é o principal, é perceber que são três formas de pensar, e três conceitos que foram desenvolvidos com base em diferentes experiências de colonização. Certo? Então, basicamente, primeira característica é o ponto de vista do colonizado. Certo? Em relação à formação da própria identidade na relação com o colonizador. Ok? Evidentemente, foram processos de colonização muito distintos entre si, projetos muito diferentes, mesmo o momento em que essas nações ou civilizações se tornam independentes, né? É colocado de uma forma completamente diferente, né? De uma maneira como foi a colonização inglesa na Índia, né? Que é de onde vem Romy Baba, né? É totalmente diferente da colonização portuguesa ou hispânica aqui na América Latina, né? A Índia começou, se tornou a colônia britânica, depois de o Brasil se tornar a colônia portuguesa e se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Já aqui na América Latina, em tese, as independências, pelo menos políticas, né? Foram decretadas no século XIX. Então, sei lá, quando você chega nos anos 70 e nos anos 80, né? Para fazer uma análise da formação da identidade desse país, ou pelo menos como essa identidade foi alterada, ou como ela se formou na relação com as antigas metrópoles, e, evidentemente, cada uma dessas civilizações está numa etapa, cada uma dessas nações, cada um desses países, está numa etapa completamente diferente, né? E, evidentemente, tem as suas especificidades. Entretanto, a característica fundamental desse processo é que, em todos os casos, né, você... Essas nações passam por um período em que você precisa estabelecer, de alguma forma, a negação, né, da cultura do colonizador. Fundamentalmente, você tem o quê? Você tem um processo de estabelecimento de superioridade, né? Toda a lógica do imperialismo, principalmente, digamos assim, de uma forma racional e ideologicamente mais organizada na segunda onda imperialista ali do século XIX, né? Mas, basicamente, o imperialismo estava baseado... Basicamente, estava baseado... Essas coisas que eu falo em aula, vocês não podem escrever, tá bom? Vocês prestem atenção. Ai, ai. Mas, enfim. Fundamentalmente, o imperialismo estava baseado na ideia de superioridade do colonizador, certo? Fosse ela superioridade militar, superioridade cultural, superioridade religiosa, né? Claro que, aqui, se a gente for tentar pensar, por exemplo, o que os jesuítas tentavam fazer com as culturas autóctones, né? Então, você fazer uma aculturação do indígena, né? É algo até... Está mais parecido... O que os jesuítas faziam está mais parecido do que, sei lá, a Inglaterra fazia na Índia, por exemplo. Do que pensar mais propriamente em como a colonização portuguesa foi feita em termos de construção do Brasil, né? Até pela própria... Pela própria característica básica da mestiçagem aqui no Brasil, né? Que, em outros lugares, era considerada uma coisa completamente degenerada e fora de propósito, certo? Mas, enfim... Ao estabelecer esse processo de negação, né? Você necessariamente faz o quê? Para negar uma coisa, eu preciso... Qual o meu ato, né? Se eu quero negar a influência de algo sobre mim, o que eu estou fazendo ao mesmo tempo? Isso, aceitando que ela existe. É uma boa locução, mas, basicamente, reconhecendo. Você está... Você está, efetivamente, reconhecendo que ela existe. Então, na prática, o que você tem? Você está numa situação em que você quer, basicamente, negar o que é quase... Fazendo uma analogia, né? É quase uma relação de paternidade, né? Ou de maternidade. Não no sentido de superioridade, né? Porque, enfim... Muitos filhos superam os pais, né? Assim se espera, pelo menos. Não no sentido de superioridade ou de inferioridade, né? Mas de relação, de influência, de ascendência e de origem, né? Na prática, você tem uma situação em que, pensando aqui em termos de América Latina, principalmente, né? Que você... A identidade brasileira não é formada com base em uma cultura milenar, né? Na prática, se a gente pensar aqui nos conceitos que vão predominar, pensando mais estrito e diretamente, por exemplo, no próprio conceito de antropofagia cultural, que é o conceito de superação do entrelugar, nós chegaremos nisso mais à frente, nós estamos fazendo o quê, né? Nós estamos nos utilizando de uma metáfora daquilo que nós conhecemos da cultura dos povos ancestrais, né? Mas nós não somos um povo ancestral que foi aculturado e que está tentando se reconhecer após a afulturação, né? Isso, evidentemente, pode se aplicar a diversos povos indígenas, né? Mas pensando no que nós imaginamos hoje como povo brasileiro ou nação brasileira que fala português de norte a sul, essa coisa toda, não é nessa circunstância, não é dessa circunstância que nós estamos falando, né? Então, tecnicamente, assim, nós somos um povo que se formou aqui com base no processo de colonização, com base no processo de mestiçagem e de hibridismo cultural que precisou, após a sua independência política e a sua independência cultural, tentar se encontrar e se localizar no mundo, tentar descobrir quem ele era, certo? E para isso, então, você tem, como a gente viu, ao longo das aulas e do curso, você tem várias fases, né? Num primeiro momento você tem uma tentativa de negação completa da relação com a metrópole que vai resultar lá no romantismo brasileiro, né? E que na prática a gente vai ter, então, um pastiche do romantismo europeu, vamos tentar aqui com o desenvolvimento dos temas, né? E dos cenários, tentar dar uma certa cor brasileira, para o que seria a literatura e a cultura brasileiros. Depois, passamos para um segundo momento, ali por volta da geração de 1870, em que você tem uma tentativa de recuperar os laços com a cultura portuguesa e de abrir o Brasil para as ideias que tem da Europa. E nesse ponto, então, a gente chega no momento de fazer um arraigamento, praticamente, uma assimilação à crítica das ideias, né? Tentar, na verdade, pensar e se utilizar de ideias que não foram desenvolvidas para o nosso contexto, como se fossem operativas e explicativas de uma realidade para a qual elas não foram criadas, né? Que aí ficamos aí na geração de 1870. Você tem, então, um período de transformação e de contestação dessas ideias, ou de princípio de contestação dessas ideias, até, então, a gente chegar ao projeto do modernismo de 22, da primeira e da segunda geração modernista e tal, que hoje é, digamos assim, o status quo do pensamento cultural brasileiro. Quando o Silvano Santiago escreveu a literatura nos Trópicos e quando ele publica o Entre Lugares do Discurso Latino-Americano, nós estávamos em 1971. Então, você tinha ali cinco décadas, praticamente 50 anos, né? Da semana de arte moderna, pouco mais de 30 anos desde a criação do Departamento de Impressa e Propaganda do Vargas da Cooperação dos Modernistas. Ainda estava muito perto ainda ali da... Bom, eu acho que o Grande Sertão Veredas tinha 15 anos de publicação nessa época. Então, a gente já estava numa efervescência muito grande ali, de pensamento e formação da identidade brasileira com base nos conceitos do modernismo. E que, como a gente já viu aqui, só passaram a se tornar academicamente hegemônicos a partir do final dos anos 40, início dos anos 50, que é basicamente quando você tem uma nova geração de acadêmicos do Brasil, que você vai entrar lá na geração da USP. Que, em termos de pensamento social, inclusive, vai fazer contestações à segunda geração do modernismo, vai revisar o pensamento de Sérgio Buarque, de Gilberto Freire, da Cris Carastones. Mas que, por exemplo, nos estudos literários com Antônio Cândido, enfim, com os caras que vêm depois, inclusive o Silvio Antônio Santiago, vai, na prática, começar a construir a narrativa do que seria a identidade brasileira modernizada, o que seria a identidade brasileira de síntese, de como você poderia, então, superar aquele ponto que é definido como entrelugar. Eu acho que, em 2015, que talvez é Verônica. Verônica, você fez o curso de 2015 comigo aqui, no presencial? Eu não lembro, mas eu acho que sim. Fez, né? Isso. e que eu fui tentar explicar, tentar fazer uma analogia sobre o entrelugar, e disse, olha, olha só, imagina, o entrelugar é como aquele relacionamento que você está saindo com a pessoa, mas nenhum dos dois quer dizer, nenhum dos dois quer falar que estão namorando, né? Então, você fica naquela situação indefinida, né? Mas, claro, isso é apenas para as pessoas entenderem, na verdade, a lógica dessa indefinição, porque, basicamente, são as definições, assim, hoje são clichês, né? Mas que são as definições mais exatas, né? Não estou nem lá, nem cá, né? Não sou nem independente, nem consigo ter uma cultura completamente dependente, né? Não tenho como perder todas as referências e toda a marca que o processo de colonização deixou na minha cultura e sobre mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não sou o colonizador, né? Eu não tenho a experiência do colonizador e eu não aceito a superioridade do colonizador sobre mim, né? Aí você tem várias definições de entrelugar, né? Tipo, a terceira margem do rio, que essa eu acho que é, inclusive, do Inbetween, do Rony Baba, né? Até vou achar aqui para vocês umas coisinhas. Alguma pergunta até aqui? Verônica, tenho sempre dificuldade de aplicar o conceito. Sempre que eu tento, você diz que está errado. É, enfim, eu consigo entender... Eu consigo entender que você tem dificuldade, porque realmente não é um conceito fácil, não é um conceito simples de se usar e não dá para sair simplesmente aplicando para qualquer coisa, né? Sim, sim. Verônica dizendo aqui, eu posso dizer que quando uma nação lava o preconceito de identidade nacional, ela superou o entrelugar? Sim, exatamente. Sim, ela superou o entrelugar, sabe? Inclusive aqui, acabei de achar interessante aqui. Deixa eu passar o link para vocês aqui, que vocês podem pegar e ver. O que vocês estão vendo aí na tela? Estão vendo só o PDF, né? É isso? Tá, mas aqui, ó. Aqui tem uma entrevista com o Silviano Santiago, muito boa, né? em que ele responde as questões de formas mais didáticas, né? Mas olha como ele... A definição aqui que está na pergunta, que é uma ótima definição, que é o seguinte, ó, olha só. Estamos falando de uma dialética perversa de ser ou não ser o outro, né? Estamos aqui, portanto, formando a nossa identidade com base na alteridade, né? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui a própria resposta do Silviano Santiago. Olha aqui. Olha que interessante. Vou colocar aqui no chat, né? E aí a gente lê. Vamos lá. Olha aí. Eu tenho trabalhado nessa questão há muito tempo, em particular no ensaio intitulado Entre o Lugar do Discurso Latino-Americano. Olha só, né? No qual eu havia proposto que o escritor latino-americano ou em sociedades estética, econômica e socialmente dependente de uma certa hegemonia metropolitana, ele é obrigado a trabalhar com formas prisões. E uma das coisas que destaco é que a forma prisão é sempre canônica. Ela é imposta de fora. Certo? Portanto, da cultura da metrópole. É aquele exterior com o qual temos de conviver, devemos de conviver e na medida do possível devemos transgredir para que surja uma voz que tenha certa originalidade e que não seja uma mera cópia. Olha aqui. Vamos lá. Portanto, quando eu falo de cópia, estou usando a palavra cópia no sentido de transgressão em alguma coisa, não é a cópia xerox. Interessante, né? Essa parte da cópia xerox elas não precisam colocar na prova, né? A cópia repete indiferença. O que conta nessa repetição indiferença é exatamente a diferença e não a repetição. Esse processo está, por exemplo, no modernismo, em uma de suas mais fortes vertentes, a da paródia. Minha terra tem palmeiras e minha terra tem palmares. Interessante. A diferença entre palmeiras e palmares institui um campo semântico fascinante, daí o interesse de Oswald de Andrade. Esse jogo não precisa ocorrer entre o nacional e o estrangeiro. Pode ocorrer dentro do nacional, para que não se diga que faço o nacional por subtração. Certo? que isso também é uma... O nacional, por subtração, na verdade, é o entrelugar propriamente dito, né? Tipo, eu sou o nacional porque eu não sou determinadas outras coisas, né? Ou da cultura da metrópole. Olha só, olha que beleza aqui. Gente, maravilhoso, né? Encontrar uma entrevista que o Silvano Santiago coloca de forma didática o ensaio dele numa entrevista para o UOL. Não é sensacional isso? Genial, não? Então, aqui, portanto, ele dá a definição. Vamos lá. Vamos lá. Foi a partir daí que eu criei o conceito de entre. Entre o lugar. O lugar de observação. De análise. De interpretação. Não é nem cá, nem lá. É um determinado entre que tem que ser inventado pelo leitor. É capital, em tudo que penso, o leitor como manipulador de objetos. E esse leitor é que fica entre. Entre o canônico e a cópia. Esse leitor, portanto, é capaz de ler e interpretar o que é transgressão. Sem essa leitura da transgressão, ou bem nós fazemos alguma coisa que achamos que era original, mas no fundo não é, ou a gente faz cópia a cópia e acredita estar dando uma grande contribuição. Certo? E é nesse ponto, na verdade, que o conceito de antropofagia faz toda a diferença. Certo? E é aqui, na verdade, que você tem a superação. Certo? Vamos lá. Vamos ver aqui. Porque eu quero a manifestação aqui da tataraneta do Herbert Spencer. Cadê a tataraneta do Herbert Spencer? Verônica Couto. Então ele consideraria o romantismo cópia a cópia? Não. Romantismo não é cópia a cópia, né? Cópia a cópia ele não é. Ele é um pastiche, né, na verdade. Certo? Romantismo é um pastiche, né? Poderia ser um pastiche, mas não é uma cópia a cópia. Na verdade, ele está falando em... Na verdade, ele está falando ali que a cópia do romantismo gera... Bom, ele não fala isso do romantismo, mas ele fala que a própria cópia gera uma diferença. Certo? E a ênfase é na diferença. Isso, a cópia que não é xerótis. Exatamente. Então, você tem a... Quando você copia o romantismo, você tem ali uma diferença. Essa diferença, entendeu? É que caracteriza essa cópia. Por isso que a coisa se coloca num lugar indefinido. Mas por que eu chamei aqui a nossa querida tataraneta do Herbert Spencer? É... É porque... Na aula que a gente estava discutindo os manifestos, né? A Letícia se... Só para constar, gente, a tataraneta do Herbert Spencer é a hashtag sarcasmo, tá? Quem não tenha visto a aula antes, eu estou só brincando com a Letícia, tá bom? Se bem que numa dessas, ela descobre que é mesmo, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, a Letícia se manifestou, né? Dizendo que a questão... Ela tem a impressão de que o modernismo é sempre uma coisa ensinada, né? E, na verdade, se você pensar, o que que não é ensinado, né? Você acha que você nasceu achando que a arte clássica é mais bonita? Não, mas possivelmente foi algo que você aprendeu na terceira série, entendeu? Então... Mas, então, na antropofagia é o quê? É o que você faz... É o que você produz... Você faz um processo de transformação, certo? Com esse processo de transformação, você produz algo original, né? E com essa produção de algo realmente original, que você supera, principalmente, o complexo de inferioridade, ok? Você superou o entre-lugar. Certo? Então, o processo de deglutição da cultura estrangeira e, necessariamente, a cultura da metrópole, porque senão era a ex-metrópole econômica e a metrópole cultural, né? E, nesse caso, temos que pensar metrópole para aquele período como a Europa, não metrópole como Portugal. quando você pensa em termos de cultura da metrópole, você fazer a superação, digamos, do complexo de inferioridade, ou da necessidade de que você precise se identificar de uma forma que seja uma negação, que é aquilo que ele colocou como nacional por subtração. Na verdade, você supera esse ponto do entre-lugar, entendeu? Certo? Mas tem uma coisa interessante, também, sobre o seu governo de Santiago. Qual a diferença? Parece piada, né? Qual a diferença entre o intelectual latino-americano, o palestino e o indiano? Nesses casos aqui, nesse caso específico. Isso é muito importante. Você sabe? Ou não sabe? Arrisquem! Violência? Não, não, não. Não é violência, não. Henrique Sato. Tlátio é uma civilização anterior com história e cultura escrita. Sim. E processos de colonização mais intermitentes e mais recentes. De certa forma, mais violentos. Mas você está, na verdade, pensando, você está pensando agora na formação das sociedades intelectuais. na verdade, está perguntando quais eram os três. A diferença entre os três é que, dos três, o Silviano e o Santiago, eu estou falando em termos de lugar de fala, né? O Silviano e o Santiago é o único que escreve e que publica e que publica da ex-colônia, né? Enquanto o Said e o... e o... e o Romy Baba escrevem e publicam da ex-metrópole. Exatamente. Entendeu? Você pensa, pô, mas qual o problema? Não, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Problema, problema, não tem, né? Tanto que, sei lá, um dos maiores intelectuais marxistas do mundo, se não for, o maior intelectual marxista do mundo é os Estados Unidos, né? Tá bom, mas não tem nenhum problema os estudos pós-coloniais serem feitos em Londres, né? Tipo, é melhor que eles façam autocrítica, né? E só faltava agora, depois de tudo... Mas só faltava para o Brasil, né? Depois de tudo que... Depois de todo sacrifício que foi feito nesse país, você... você... resolver falar sobre estudos pós-coloniais da Universidade de Coimbra. aí realmente ia ser de lascar, né? Mas, aqui, ó, o César falou uma coisa que eu acho que é um pouco... que é um pouco complexo aqui, se colocar desse jeito, que o latino-americano não tem outro referente que não é metrópole. Cara, isso não é... isso não é verdade. Você não pode colocar coisa dessa forma, né? Porque se não, né, você dizer que não tem outro referente, pelo amor de Deus, o conceito de antropofagia tem o que como referente? A cultura dos povos originários, certo? Então, não... o problema aí é a palavra referente. É claro que ele tem outros referentes. Ele não tem como escapar da referência da metrópole, certo? Porque, ao contrário de um indiano, por exemplo, ou de um palestino, o intelectual latino-americano, ele não é, na verdade, ele não é um descendente em linha direta dos povos originários, entendeu? Então, nós não somos aqui índios aculturados, né? Sei lá, vamos... Suponhamos que os jesuítas nunca tivessem sido expulsos do Brasil e tivessem dominado tudo, tivessem aculturados índios e tal. Nós fôssemos uma grande nação indígena aculturada pelos valores ocidentais. Você estaria mais próximo, na verdade, de você pensar em como se deu a colonização na Ásia, por exemplo, do que como ela se deu aqui. Ok? Então, não dá para você falar que não tem outro referente. Claro que tem referente, na verdade, desde o princípio do processo de independência política e cultural, você tenta estabelecer a diferenciação exatamente por ter como referência as culturas autóctones originárias ou ancestrais no Brasil. Certo? E isso acontece inclusive lá nos primeiros no arcadismo. Você já mistura a referência do índio como paisagem com a cultura clássica. Depois, no romantismo, você tem o índio como personagem com os estereótipos europeus. E lá no modernismo, então, você vai ter o índio como sujeito, efetivamente. e como um contribuidor para a formação da identidade e da cultura brasileira. Dele quem? Do autóctone ou do brasileiro? César Braga. O brasileiro busca construir um referente autóctone que é claramente diferente dele. do brasileiro que se acha ocidental. Sim, mas, César, aí nós estamos falando de outra coisa, entendeu? O brasileiro que se acha ocidental, tipo, não é disso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da perspectiva dos estudos culturais, o brasileiro que se acha ocidental dessa forma que você está colocando aí é o pobre de direita da cultura. Não escrevam isso na prova, tá bom? Isso é só o meu sarcasmo com o complexo de vira lata. Aliás, eu chamei o Túlio de pobre de direita da cultura, não foi, Túlio, numa redação? Gente, mas eu falo isso tudo com amor, não é, pessoal? Mas foi, não foi, Túlio? Porque o Túlio estava defendendo a superioridade cultural europeia, eu denunciei aqui o Túlio, na redação sobre superioridade cultural, ele estava defendendo a superioridade cultural europeia. Aí eu chamei ele de pobre de direita da cultura, entendeu? Tipo, não é desse tipo, nós estamos falando aqui em termos de pensamento acadêmico, intelectualidade, escritor, produção artística, né? Não, peraí, Túlio, mas o azul calcinha não era você, era o... era a cor do exercício, não posso fazer nada, entendeu? Mas, César, eu entendo o que você está dizendo, mas aí você está colocando as coisas num debate que não é o que a gente está fazendo, entendeu? Se você for definir conceitualmente, qual é o pensamento hegemônico sobre identidade brasileira, não é que o Brasil é o ocidental, europeu, tudo e tal, não, né? Se o Brasil é ocidental, sim, né? Mas é um ocidental mestiço, certo? Obviamente, a nossa cultura, a cultura do Brasil, ela é muito mais tributária da cultura ocidental, né? Europeia, do que da oriental. E isso você há de concordar, né? A literatura brasileira não foi influenciada pela literatura chinesa, nem indiana, nem... até por nós termos sido colônia europeia, né? Mas a superação do negócio todo é exatamente a de você assumir a sua identidade híbrida, mestiça, entendeu? E você assumir que você é índio e europeu, que você é preto e índio, que você é português e, sei lá, mameluco, certo? E transformar isso em algo que seja próprio. César Braga, assim, mas nenhum de nós aqui fala tupi, nem tem pai ou mãe indígena, por isso referenciais diferentes do Palestino e do Indiano. Então, sim, mas nós temos um referencial diferente do Palestino e do Indiano, é diferente de você dizer que nós só temos referência na metrópole, porque isso é um absurdo, isso não tem nenhum suporte fático. Tá bom, então, tá, então, por que as pessoas estudam na Universidade Anhanguera? Por que que o romance clássico de formação do Brasil ao Guarani, por que que o conceito definidor da superação do entrelugar é antropofagia? Ou por que que os modernistas ufanistas fizeram o manifesto do Índia da Silvia de Amarelo? É óbvio que nós temos o Índia como referente, não é o, talvez não seja o único referente, aliás, com certeza não é o único referente, talvez nem o principal referente, mas você dizer que não tem referente, que não seja metrópole, cara, você está dizendo que a cultura negra não tem validade, então. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, entendeu? Mas foi isso que você disse. Portanto, cuidado com quando você manda seu argumento, você bota isso numa redação, vai tomar uma paulada inacreditável. Vai sair zonzo e não vai saber o que aconteceu. só foi o caminhão que me atropelou aqui, arrasei, depois veio uma nota lá embaixo, não sabe porquê, você tem que tomar cuidado, você fez um argumento maniqueísta, entendeu? Quando você colocou aqui o referencial é diferente do palestino do indiano, isso é um argumento. O latino-americano só tem como referente a metrópole é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? Certo? A segunda parte do teu argumento faz sentido, mas assim, nós estamos discutindo aqui o conceito de antropofagia cultural, como é que a gente vai dizer que os povos ancestrais não são referência? Obviamente, levou um tempão para que fossem integrados efetivamente como referência. E não é, e também, com certeza, não é incidental que a síntese da cultura brasileira tenha saído de uma prática cultural dos povos originários aqui. E também tem uma outra questão que você também generalizou pelo latino-americano, porque nós estamos falando disso, mas quando você coloca aí, quando você pensa em Brasil, você tem razão nessa questão do tupital. Agora você vai para os outros países da América do Sul aqui, cara, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, o furo é bem mais embaixo. Já não dá para tu falar isso, entendeu? O negócio é bem mais, é uma estrutura bem mais complexa. Certo? Enfim, o México já também, mas é bem mais difuso, né? Do que na Bolívia, por exemplo. Certo? Então, assim, você tem que tomar cuidado para não se empolgar muito na argumentação, olha gente, parece que eu estou só dando aula para o César aqui, não, mas o que o César falou é importante porque todo esse debate aqui faz diferença para vocês entenderem as coisas, entende? Quando você coloca as coisas desse jeito, você fez uma generalização que, na verdade, ela é contestável para a cultura brasileira e se você for expandindo a Latinoamérica, na América Latina, mais contestável ainda, né? Então, é algo com o que você tem que ter muito cuidado para não fazer um argumento maniqueísta que não se sustenta faticamente, entendeu? Vamos lá, Humberto Rocha, além dos nomes de animais, plantas e folclore, que aspectos da cultura indígena é no presente referente para o conceito de entrelugar no Brasil? Então, vamos lá, vamos lá, vamos colocar as coisas de outro lado. Ela não é referente para o conceito de entrelugar, ela é referente para a cultura brasileira, certo? O entrelugar é outra coisa, né? O conceito de antropofagia cultural é que leva à superação do entrelugar. Ok? Por quê? Porque por meio da antropofagia cultural com a deglutição dos valores estrangeiros, você transforma em algo que é seu, né? Não é à toa que o manifesto antropófago com o tupi ou não tupi, eis a questão, e só me interessa aquilo que não é meu, que hoje em dia, na verdade, pode ser aplicado para várias outras coisas no Brasil. Não só me interessa aquilo que não é meu, Hashtag sacado, as pessoas entenderem. Você, então, tem a superação do entrelugar, entendeu? Certo? Mas é uma referência conceitual. A Kauan romântica... Sim, 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 sim. Você está totalmente no entrelugar, sim. Sim. Onde é que entra o Machado de Assis nessa história, Maurício? Perguntem para mim. Professor, onde entra o Machado de Assis? Estou esperando vocês perguntarem. Então, cara, mas o Machado de Assis, ele é exatamente o ponto fora da curva de tudo, entendeu? Não, ele é o ponto fora da curva. Você não bota Machado de Assis da geração de 1770, por exemplo, né? Não, não é uma questão de ele ser universal, né? Não é uma questão de ele ser universal, né? Era o fato de ele estar, digamos, muito mais avançado no que o contexto cultural que ele estava, né? Até para ele não ter essa preocupação em fazer qualquer tipo de negação ou vínculo, né? Tanto que o cara foi muito criticado pelo Silvio Romero, na época. Verônica Couto, então a superação dentro do lugar só na antropofagia? É, só na antropofagia não, é por meio da antropofagia cultural. Certo? Acauã, o Machado de Assis já tinha superado dentro do lugar? Individualmente, sim, né? A maturidade intelectual dele, sim. Mas você pensar em termos de identidade brasileira, não. Certo? Ok? Viu, César? Com a tua afirmação eu fiquei pensando ali, tipo, essa é aquela tua frase do intelectual latino-americano tem como único referente a metrópole, parece aqueles itens de TPS que a pessoa responde apressadamente que está certo, né? E aí depois, quando você para para pensar, você vê, não, não, latino-americano não dá para dizer que é o único referente, você vai passando nesse encontro-os-elos. Na assertiva. Sim, César, eu sei que você se expressou mal, mas se você se expressa mal assim na redação, ficou lá, é isso que ele vai avaliar. Ele não vai debater com você como eu estou debatendo aqui, entendeu? Não haverá essa oportunidade. Então você tem que você tem que conter empolgação, tipo, a Verônica é outra que se empolga nas redações. Cuidado, né? Você tem que colocar as mesmas ideias na forma mais bem articulada e moderada possível. Certo? Igor Carvalho. Igor Carvalho. O professor quer dizer que culturalmente o Brasil permaneceu em outro lugar até o modernismo? É, acho que até depois do modernismo, né? Mas sim. Acho que dá para... O Brasil não, né? O intelectual brasileiro, nesse caso. Letícia, se você se expressa mal, leva para o chão de orelha. Pô, Letícia, leva para o chão de orelha. Não puxei a orelha de ninguém, ao contrário. Eu faço a brincadeira com você, mas leva para o chão de orelha. Eu acho que a sua pergunta é importante, porque a sua dúvida levanta uma série de questões que precisam ser esclarecidas para que você não incorra em erros no seu texto, entendeu? Isso é importante, assim, porque muitas vezes a pergunta que você faz, ela indica, ela indica, na verdade, outros problemas que não são exatamente o que você está querendo resolver. Não, César, mas, pô, cara, você fez 18 exercícios aqui, a gente já tinha tido as aulas particulares de redação, não, não, você vai superar. Você vai separar o entrelugar do redator do CACD. Você vai superar o entrelugar e vai passar dos 80 desse ano. Ai, ai, ai. Mas eu pego tanto no seu pé nos textos, porque você tem condições para isso, entendeu? Você tem conteúdo, tem articulação de nós, mas sim, você só tem que se conter um pouco. Certo, pessoal? Letícia, aplicações mais interessantes nas recentes de antropofagia nas aulas de literatura. Ah, eu concordo, né, mas aí isso vale para as aulas de literatura, para as aulas de gramática, para as aulas de história, não para a antropofagia necessariamente, fazer aplicações mais interessantes e mais recentes. Isso, com certeza. Concordo, meu. Acho que o jeito que literatura é ensinada na escola é um troço... Vocês acham que eu gostei de te ler Três de Fim de Policarpo e Quaresma no primeiro ano do ensino médio, entendeu? Well, foi o que você quis dizer naquela aula, mas isso foi o que você disse hoje. Esse é o problema. Quando você está escrevendo, você tem que dizer exatamente do jeito que você quis dizer, porque você não vai ter saída lá, você não vai ter a chance de dar essa explicação, entendeu? Então, clareza é tudo. Clareza e precisão. Então, Letícia, no chat é fogo, mas no chat você está escrevendo. Entendeu? Então, é a mesma coisa na prática. Eu estou lendo o que você está escrevendo. Eu vou interpretar o que você escreveu, considerando que eu não sou exatamente um analfabeto funcional, tenho uma boa capacidade de interpretação de textos. Certo? Mas é isso então, pessoal. Boa sorte para vocês, ok? Boa sorte, sábado-feira. No sábado. Foi um bom curso, andou tudo direitinho. Ok? Aí, depois, assim que vocês saírem da prova, vocês podem mandar por WhatsApp para mim ou para o Facebook a cópia do tema. Vamos ver se deu tudo certo. E vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Espero não encontrá-los no concurso do ano que vem. Essa é a minha mensagem. Não quero vê-los aqui no ano que vem. Mas não porque trocaram de professores, sim porque nós vamos nos encontrá-los no restaurante do Seu Luiz lá no Rio Branco com almoçado. Se bem que o Akauan conta sempre, né? Akauan. Ai, ai. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.